R.C.M. Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. R.C.M. Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da Tabagaria Dubai. R.C.M. Máquinas. Aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Na Antônio Trajano 542 no centro. Espaço VIP. Moda pra toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Ora Unic. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. E Todimo. A gente nasceu pra construir. DTC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias. Com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudi. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, Gacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Apoio, Gacemes, sempre à frente cuidando de você. Apoio, Gacemes, sempre à frente cuidando de você. Apoio, Gacemes, sempre à frente cuidando de você. Estoque Materiais de Construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524 1422. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 17 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Comércio de Três Lagoas vive expectativa positiva com a venda da UFN3. Sindicatos discutem funcionamento do comércio para o carnaval. E mais de 40% dos pacientes agendados para mutirão de exames não comparecem para procedimento. Três Lagoas registra mais um óbito por Covid-19 e município chega a 20 mortes pela doença neste ano. Inscrições para o Sisu estão abertas e em Três Lagoas tem mais de 270 oportunidades em instituições federais. Apesar da alta nos produtos, construção civil segue em alta em Três Lagoas. E artesãos da Costa Leste recebem consultorias e oficinas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel! Bom dia, Ana! Bom dia a todos! Assim como aconteceu em Campo Grande, Três Lagoas pode sim cancelar aí o ponto facultativo do carnaval. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel! Vamos agora com o destaque da Dai Oliveira. Dai, seu destaque para hoje. Bom dia! Olá, Ana! Bom dia a você! Estou da audiência do RCN Notícias. Hoje eu falo sobre o retorno das aulas nas escolas estaduais aqui de Três Lagoas. Pelo menos 10 mil alunos deverão retornar às aulas no próximo dia 3 de março. Já, já eu volto para falar sobre o assunto. Combinado, Dai! Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati! Olá, Ana! Bom dia para você! Bom dia a todos! Daqui a pouco, reportagem sobre um índice que vem preocupando as autoridades de saúde aqui em Três Lagoas, viu? Apenas 27% das crianças que têm idade para receberem a vacina contra a Covid foram imunizadas. Muito a percorrer ainda com essa turminha, viu? Os detalhes desse número já já aqui no RCN Notícias. Bom, nós vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Alfredo, o seu destaque para hoje. Bom dia! Olá, bom dia, Ana! Bom dia a todos! Homem de 18 anos que foi preso semana passada por furto, volta para a cadeia após 24 horas de liberdade ao ser preso fazendo outro furto de motocicleta em Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes dessa ação policial, Ana, que durou cerca de 10 minutos, caçada e prisão de dupla que estava roubando motos aqui na cidade. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado! Esses são os destaques da nossa equipe. Já já todos os nossos repórteres trazendo informações aqui no RCN Notícias. Agora são 6 horas e 35 minutos, 6h35, e agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Quinta-feira será de tempo abafado e altas temperaturas durante o dia. Para o período da tarde, há probabilidade de pancadas de chuvas isoladas, mas isso não significa a queda de temperaturas. A aproximação de uma frente fria associada à disponibilidade de umidade, aquecimento diurno e o deslocamento de um cavado aumenta as áreas de instabilidade, podendo provocar chuvas de intensidade de moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, especialmente nas regiões sudoeste, pantaneira e centro-oeste. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 37 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 37 graus. E, Fernando Moraes, como que está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você! Bom dia, Ana Cristina! Bom dia para a nossa audiência! Chuveu na sua casa essa madrugada? É, dessa vez choveu, viu? Choveu em cima e o bão, né? Choveu na cidade, acho que na cidade toda, pelo menos quando eu vi da minha casa para cá, ainda a rua estava molhada, tinha umas pocinhas ali, que chuvinha boa, né? Ana, não sei você, mas não tem coisa melhor do que você acordar no meio da noite, assim, você vê que está chovendo, você vai e volta a dormir, né? É, apesar que eu vi hoje de manhã, né? Ontem à noite eu vi que o tempo estava formando, começou a ventar, aí hoje quando eu acordei eu vi que as ruas estavam molhadas, eu falei, choveu, cheguei na redação, falei, Israel Espíndola, choveu, né? Porque a gente sempre troca ideia ali antes, né? De manhãzinha, ele falou, choveu, Ana, dessa vez choveu, eu acho que choveu na cidade toda. E como que está a temperatura, Fernanda, após essa chuvinha? Olha, neste momento aqui em Três Lagos nós temos 23 graus, 23 graus, um céu de brigadeiro, um céu maravilhoso, nosso cartão postal Lagoa Maior está linda, 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 o céu sem nenhuma nuvem, neste momento 23 graus aqui em Três Lagos, a umidade relativa do ar está na casa dos 65% e na capital do estado, neste momento, olha, Ana, acredite, a capital está mais quente do que Três Lagos, neste momento 24 graus lá em Campo Grande e aqui em Três Lagos 23 graus e a gente agradece essa facilidade maior de respirar, né? 65% a umidade, né? Olha que gostoso, está bom hoje, né? Assim a gente respira bem mais fácil, né? Poderia ficar assim, 23 graus, né, Fernanda? Més do dia. Ai, que delícia. Umidade alta, né? Mas não é a realidade de Três Lagos, né? Vamos voltar para a nossa realidade? Bora. Vamos ao vivo então com ele, o Israel Espíndola, que tem mais informações para a gente sobre o tempo, Israel Espíndola. Você falou que realmente ontem tinha previsão de chuva, né? Pancadas de chuva para Três Lagos. Se concretizou, a gente viu que em Água Clara, por exemplo, teve chuvão lá em Água Clara, causando aí transtorno aos moradores. Aqui em Três Lagos foi bem tranquilinha a chuva, né, Israel? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Fernando Moraes. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias dessa quinta-feira. O Fernando falou que é gostoso acordar e ver a chuva, né, rapaz? E minha roupa que estava no varal, moço? Tive que acordar de madrugada e sair correndo para recolher. Pois é, Ana. Hoje, é quinta-feira, será mais um dia de verão, viu? Calor extremo. Está 23 graus aí no estúdio, porque aqui fora já está 24 graus. A temperatura está gostosa nesse momento, mas a previsão é que os termômetros, ó, vai elevar. E hoje chega, deve chegar aí aos 37 e aquela sensação de 40 graus. Pois é, é mais um dia de verão e tem pancada de chuva para hoje de novo, viu, Ana? Tem a previsão de pancada de chuva hoje, inclusive com tempestade em áreas isoladas. Como você mesmo disse, caiu uma chuva fortíssima lá em Água Clara. Houve aí bastante prejuízo pessoal de lá. A gente torce, né, que essa tempestade que chega, tempestade de verão, que ela não venha, né, tão forte, principalmente na área urbanizada, tanto em Água Clara ou aqui em Três Lagos, caia-se na zona rural, onde é a produção que a gente precisa dos agricultores que venha a chover, mas que não venha tão forte. Bom, e de acordo com o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, essas tempestades é devido aí uma vinda de uma área de baixa pressão que está no Paraguai, associada aos sistemas de segundo, que chega a essa frente fria, né? É uma frente fria que chega a esse clima quente, a esse choque, provocando aí então aí chuvas e tempestades aqui na Costa Leste. Para essa quinta-feira, reforço novamente, tem previsão de chuva, principalmente para o período da tarde e à noite, como aconteceu na quarta-feira. Nós tivemos um dia muito quente, os termômetros registrando 38 graus e quando foi à noite aí, veio essa chuva para aliviar. Ainda bem que vem à noite, viu, Ana? Porque se ela vem à tarde, só abafa ainda mais. Mas enfim, é o verão aqui na Costa Leste e é bem propício que hoje também tem aí mais um dia de termômetros em elevação, chuva e aquela sensação de abafamento. A gente fica na torcida que essa chuva chegue de uma forma mansa, tranquila, sem causar prejuízos, porque tempestade a gente não gosta não, viu, Ana? É, falando em torcida, deu tempo de você torcer a roupa? O Fernando está perguntando aqui. Pois é, foi de madrugada, eu tive que acordar à noite, recolhei e coloquei na bacia. Daqui a pouco eu volto lá para casa, lá, para colocar de novo a roupa na máquina de lavar, para torcer. Aí sim, vai secar, viu, Ana? Tá certo, obrigada, Israel, pela sua participação. O Rodrigo José Ferreira está dizendo, bom dia, em Brasilândia ventou um pouco, deu uns pingos de chuva, mas nada de chuva mesmo. Obrigada, viu, Rodrigo, pela audiência em Brasilândia também, né? É a chuvinha de verão, né? Tomara que venha hoje para todo o Estado, mas bem tranquila, né? Sem temporal, sem tempestade. Agora são 6 horas e 42 minutos, 6 e 42. Vamos de informações agora do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras notícias do setor policial. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, vou começar falando de um furto registrado ontem à noite. A Polícia Militar agiu rápido. Em menos aí de 10 minutos, a Força Tática e o Getão, o grupamento especial tático da Polícia Militar, conseguiram recuperar o veículo furtado e prender os dois ladrões responsáveis pelo crime. Lembrando que um deles estava com menos de 24 horas que havia saído do sistema prisional por ter sido preso furtando mortos. O crime aconteceu por volta das 21h20. 9h20 da noite, ali na área central. A proprietária da moto havia chegado na residência, deixado a moto em frente da casa e adentrado no interior do imóvel. Quando saiu, não encontrou a moto e ligou para a Polícia Militar. A moto havia sido levada da rua Paranaíba, na área central. Menos de nove minutos após a ligação para 190, a Polícia Militar recebeu informações de que dois homens estariam empurrando essa moto ali na rua Benedita Alcino da Fonseca, no bairro Santos Dumont. A Polícia Militar, a viatura da Força Tática, que estava retornando para o batalhão, e o Getã, que estava indo para o centro para atender a socorrência, deslocaram ali para aquela região entre a Benedita Alcino da Fonseca, junto ali com a 13 de junho, 15 de junho, onde fica aquela estação meteorológica. E lá encontraram um dos rapazes escondido no meio do matagal. Esse rapaz confessou que teria furtado a moto e estaria na companhia do comparsa, uma outra pessoa de 18 anos, a mesma idade do primeiro abordado, só que em um outro terreno. Esse suspeito estaria no outro terreno baldio, junto com a moto. Os policiais da Força Tática entraram nesse terreno baldio, que estava tomado pelo mato, conseguiu localizar o segundo envolvido e recuperar a moto. Os dois têm 18 anos, os dois várias passagens por furto. Mas o que chamou a atenção, Ana, é que um dos presos tinha acabado de sair do sistema prisional. Ele foi preso semana passada, ficou menos de sete dias preso por furto. Foi pego pela Força Tática, furtando motocicletas aqui entre as lagoas. Menos de sete dias preso, já saiu. Ontem mesmo, ele estava na rua com um alvará de soltura e tinha saído no final da tarde de terça-feira. Então, aí, os policiais acabam ficando frustrados com aquela situação de impotência, aonde prende e acabam soltando. A lei acaba facilitando a vida para esses cidadãos. A dupla recebeu voz de prisão, foi levada para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram autuados em flagrante. E um dos suspeitos, com menos de 24 horas de liberdade, voltará para o sistema prisional, aonde ele não conseguiu fazer nem sequer amizade, em conta da rápida passagem. Agora, vamos ver se a Justiça o deixa ali com um pouquinho mais de tempo para ver se dá sossego para as pessoas que acabam sendo vitimadas por conta desses furtos. Ana, daqui a pouco eu volto para falar... A gente até, Alfredo, é sobre esse assunto... Oi, Alfredo, sobre esse assunto ainda, sobre essas pessoas que foram presas, nesta semana, enfim, nos últimos dias, a gente tem visto muitas pessoas aí falando a respeito de furtos, né? Colocam aí nas redes sociais, postam nas redes sociais, olha, furtou tal moto, a minha moto foi furtada, a moto de alguma amiga. Será que eram essas pessoas que estavam furtando essas motos? Porque Três Lagos tem registrado aí nos últimos dias bastante furtos de motos, bicicletas, enfim. Os furtos voltaram a acontecer na cidade, hein, Alfredo? Isso, Ana. A polícia acredita que sim, essa dupla tem a participação na maioria. Infelizmente, não sejam os únicos. Tem mais pessoas que estão praticando aí, mais bandidos que estão praticando esses furtos. Essa dupla de ontem, eles são responsáveis pela maioria. A semana passada mesmo, uma das motos, uma das sete motos que foram furtadas ali na região do shopping, naquela área externa, foi recuperada com esse rapaz de 18 anos que foi preso ontem. Ele foi pego com uma das motos que estava sendo procurada pela polícia. Ele confessou que teria furtado a moto para poder vender as peças no mercado negro e faturar um dinheiro para comprar entorpecente. Disse que estava com aquela ali daquele dia, simplesmente para dar um rolê. Ele teria participado da maioria dos furtos e vendido a moto no mercado negro. Disse que não conhecia os clientes. O caso diz que será investigado pelo SIG. E ficou sete dias, menos de sete dias, preso na data de ontem. Voltou a ser fechado o sistema prisional pela mesma viatura da Força Tática. Foi levado para a DEPAC na mesma viatura que foi semana passada para poder cumprir pena pelo mesmo crime que vem cometendo, que é o furto de motocicleta. Um jeito fácil que eles conseguiram ali de fazer uma chave mixa para abrir essas motos mais simples, as 150, 125 cilindradas, a qual eles conseguem com facilidade levar. Agora a polícia investiga uma outra quadrilha, um outro grupo criminoso que está fazendo furto também. Porque quando eu acompanhava a polícia nesta ocorrência, Ana, uma outra moto havia sido furtada só dessa vez lá no Alto da Boa Vista. E a polícia está tentando procurar aí, ver se consegue encontrar quem furtou essa moto. Foi feito um cerco com as viaturas operacionais que estavam de plantão naquela hora, mas ninguém foi encontrado nenhum veículo. E a polícia trabalha na tentativa de buscar nessa manhã que talvez a moto tenha sido abandonada assim que o autor ficou sabendo que a polícia já estava na captura fazendo o cerco e tinha uma desconfiança de quem seria. Mas, infelizmente, é assim. A polícia consegue prender, leva para a polícia civil que faz a autuação, mas, infelizmente, devido a essas brechas na lei, essas pessoas conseguem sair com facilidade do sistema prisional, não se importando em reincidir ou ser pego novamente pela polícia, eles partem para cima fazendo novas vítimas aqui na nossa cidade. Ana? Exatamente. É o que a Célia está dizendo aqui. Esse é o nosso Brasil, né? Infelizmente, a pessoa dá um duro, né, Alfredo? Às vezes, para poder ter seu carro, a sua moto, está pagando ainda, faz prestação, porque o brasileiro só consegue comprar assim se for por meio de boleto, prestação, ainda está pagando, e aí vem os bandidos, levam, furtam, dá um trabalho danado para você conseguir outra, ter que pagar. Difícil, né, Alfredo? Muito difícil. Eu digo isso com experiência própria, Ana. A moto que eu uso para trabalhar, ela já foi roubada, já, em frente da minha residência. Fizeram toda a foda da parte elétrica, detonaram a carenagem, parte de lataria, depenaram a moto. A moto, na época, custava, na loja, aproximadamente 5.500 reais. Eu tive que gastar 4.000 para poder recuperar a moto, praticamente uma moto nova. Infelizmente, esses prejuízos ficam para as vítimas que não têm nenhum tipo de ressarcimento, nenhum tipo de compensação pela frustração e o prejuízo causado pelos malandros. E a gente vê do outra ponta, eles que não se importam, porque no máximo o que vai acontecer com eles é ficar uma semana, 15 dias, sem ver os familiares, ficar ali presos, aonde eles têm acesso, aparelho celular, aparelho entorpecente, aquela famosa pinga feita ali com resto de pão e outras coisas, de frutas, a famosa choca. Comem do bom e do melhor. Não tem que gastar nada. Infelizmente, o trabalhador que tira um pouco daqui e dali para poder colocar em casa e não deixar faltar algum pouco de comida e ainda vai ter que ter o prejuízo de recuperar o bem que ele usa para ganhar o pão de cada dia, vai ficar com prejuízo vai ter mais uma despesa para poder arcar, para poder não ficar a pé e perder o que já tem de despesa para pagar todos os meses. Então, fica aí uma situação complicada onde somente a vítima, somente o trabalhador, somente o pobre, leva o prejuízo na situação e a polícia enxugando gelo, tendo dor de cabeça, frustrações e tendo o risco ainda de ser processado por essas pessoas que processam os policiais e às vezes acabam conseguindo dar o prejuízo para o policial por conta do período que ele tem que juntar a prova, conseguir advogado, conseguir uma coisa e outra e eles ficam na mordomia no bem bom, olha lá. Exatamente, Alfredo. Obrigada. Já já você volta com mais informações. Ainda bem que a polícia tem agido rápido e conseguiu prender essas pessoas que estavam furtando motos aqui em Três Lagoas. Tomara que dê uma reduzida e que essas pessoas realmente fiquem presas. Agora, seis e cinquenta e dois, mudando de assunto agora, falando sobre educação, gente, o início das aulas se aproxima e muito segue, gente, em processo ainda de busca para efetivação das matrículas nas escolas estaduais. A Daye Oliveira, ela chega agora com essas informações para a gente a respeito das aulas na rede estadual de ensino aqui em Mato Grosso do Sul. Daye. Mais de 10 mil e 300 alunos devem retornar às aulas no próximo dia 3 de março nas escolas estaduais aqui de Três Lagoas. Esta é a média de matrículas e rematrículas efetivadas até o momento. Bom, nós já estamos com 10 mil e 337 alunos. Essa é uma quantia de alunos já matriculados. Ainda estamos aguardando esse processo final. Os pedidos de matrículas para o sexto ano representam a maior parcela de procura. A coordenadora regional de educação do Estado explica que as escolas têm recebido muitos pedidos de vagas de novos moradores. Quando eu pesquiso, eu pergunto para ele por que o senhor está procurando a vaga agora? Não, porque eu decidi vir morar em Três Lagoas. Então, as matrículas são abertas o ano de 2022 inteiro. Por quê? Porque é nosso dever que nenhum aluno fique fora da escola. Marisette diz também que muitos pais optaram em fazer a matrícula digital e conseguiram com maior rapidez vagas em uma escola mais próxima da residência do aluno. Já os que perderam tempo e começaram a busca somente agora enfrentarão dificuldades em conseguir matricular seus filhos na escola mais próxima de onde moram. Lançou-se a matrícula digital e aquele pai que corre e faz a matrícula ele consegue próxima à casa dele. Para estes casos, quando a escola em que o aluno estiver matriculado for no mínimo dois quilômetros distante da residência, os pais poderão verificar disponibilidade do transporte escolar diretamente no Centro Regional de Educação, localizado na Avenida Olinto Mancini, no cruzamento com a Avenida Antônio Trajano dos Santos, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Agora são 6h54min, 6h54min, por falar em alunos, gente, em crianças, quase um mês depois do início da campanha de vacinação contra a Covid aqui em Três Lagos, que foi iniciada no dia 15 de janeiro, os números revelam uma baixa adesão, gente, à imunização infantil e acende um sinal de alerta. A auxiliar de serviços gerais Margarida está com medo de levar os filhos de 8 anos para tomar a vacina contra a Covid. Ela e o marido estão com as duas doses em dia, mas as crianças ainda não. Porque eu não conheço a qualidade dessa vacina e eu tenho receios de deixarem ele tomarem por mim, no momento eu não vou dar. Você tem medo de alguma reação adversa da vacina? Sim, tenho medo de alguma reação que possa prejudicar a saúde deles. Os filhos da Margarida fazem parte das mais de 9 mil crianças que têm entre 5 e 11 anos e não receberam ainda a dose do imunizante contra o coronavírus. Segundo um levantamento feito pela Secretaria de Saúde em Três Lagoas, apenas 27% deste grupo foram vacinados. A baixa adesão preocupa as autoridades conforme a coordenadora do setor de imunização Humberta Azambuja. A gente sabe que é uma vacina nova e é um público novo. O último público a ser contemplado foi realmente das crianças de 5 a 11 anos. A gente percebe que os pais ainda estão com um pouco de receio de levar. Estão aguardando. Vamos ver se o coleguinha não sente nada para eu levar. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. o que é uma pena que nós estamos perdendo tempo já de proteger essa criança porque quanto mais cedo ela toma a primeira mais cedo ela toma a segunda e fica efetivamente imunizada. Sendo que a nossa preocupação é o retorno das aulas presenciais que já está mais do que na hora mesmo dessas crianças retornarem para o presencial e se elas voltarem com a imunidade em dia já é uma tranquilidade a mais. Essa criança com a comorbidade ela foi na verdade o primeiro grupo a ser atendido antes de abrir para as crianças gerais mas de modo geral nós atendemos as crianças com comorbidade. A adesão foi sim também muito baixa mas nós acreditamos que nós tenhamos poucas crianças com comorbidade no município. E na tentativa de aumentar esse número foi que na semana passada uma ação entre as duas secretarias a municipal de saúde e a de educação se uniram para realizar uma campanha de vacinação dentro de cinco escolas da rede municipal aqui de Três Lagoas só que durante toda essa semana apenas mil cento e vinte e três crianças com essa faixa etária foram vacinadas contra a covid. Nós tivemos oportunidade de estar levando para a clínica da criança aí o governo do estado nos colocou essa questão do dia D da escola que foi uma ação muito válida tivemos parceria com a secretaria municipal de educação que nos ajudou muito para estruturar essa campanha estamos ainda seguindo vacinando na clínica da criança e aguardando aí se vai haver ou não novamente algum dia D para a gente atender essas crianças na escola novamente estamos aguardando ainda essa orientação Mas também tem o seu Osiel e o filho João Victor que disseram sim para a vacina Eu acho necessário você dar a vacina nem tanto a gente que é pai a gente tem medo porque a gente não conhece mas a gente tem que dar porque eu vejo que nós adultos já tomamos a vacina que todo cuidado com as nossas crianças é tudo porque é os bens que a gente tem maior na vida da gente aqui na terra que é os filhos Eu falo para os pais que às vezes tem medo de dar é melhor você dar a vacina do que seu filho pegar o Covid e ir para no hospital no OTI você entendeu? É um risco que a gente corre a gente dar a vacina é isso que eu penso nessa forma é um risco se você tomar você está arriscado pegar se não tomar está arriscado pegar do mesmo jeito então o que eu penso na minha cabeça é tomar a vacina e pôr a confiança em Deus As vacinas da Coronavac e da Pfizer continuam sendo ofertadas diariamente na clínica da criança para receber o imunizante a criança precisa estar acompanhada pelo pai ou pelo responsável legal 6 horas e 59 minutos 6 e 59 por falar em Covid ainda gente infelizmente os casos continuam aumentando em Três Lagoas a taxa de ocupação hospitalar também gente vem acompanhando esse aumento praticamente todos os leitos ocupados por conta disso é que o governo do estado vai bancar mais 10 leitos de UTI aqui para Três Lagoas o Israel Espindo preparou uma reportagem para a gente falando sobre esses novos leitos que serão instalados no hospital auxiliadora de acordo com o boletim epidemiológico desta quarta-feira dos 10 leitos respiratórios Covid-19 disponibilizados 90% estão ocupados atualmente no hospital auxiliadora são 10 leitos de UTI de suporte ventilatório Covid-19 e síndrome respiratória aguda grave A partir desta quarta-feira Três Lagoas passa a contar com mais 10 leitos de UTI totalizando agora 20 leitos é uma medida que foi assinada entre o governo do estado a prefeitura de Três Lagoas que busca antecipar uma possível superlotação Essas tratativas elas já vêm de um tempo já com o nosso secretário de estado desde a última visita dele aqui principalmente por conta da taxa de ocupação do estado e não somente Três Lagoas Somando a isso nós temos também agora uma outra preocupação que é esse feriado de carnaval que se aproxima que é um feriado longo onde muitas pessoas viajam e acabam aglomerando De acordo com a secretária municipal de saúde de Três Lagoas Elane Fúrio já está na pauta para a próxima reunião com o prefeito o cancelamento do ponto facultativo de carnaval seguindo o exemplo de Campo Grande mais uma medida para se evitar aglomerações É uma discussão que está sendo feita isso ainda não foi decidido não foi definido pelo nosso prefeito assim que ele retornar de uma internação nós iremos conversar então definir sobre essas questões de feriados não somente carnaval mas também como outros A secretária Elane Fúrio alerta a população que sigam os protocolos de biossegurança os dados divulgados no boletim epidemiológico continuam preocupando as autoridades Nós mantemos aí um alto número de pessoas infectadas hoje nós teremos 183 novos casos é um número alto de contaminação nós tivemos uma diminuição pela procura dos testes nessas últimas semanas acho que mais nessa última semana nós tivemos uma diminuição nós tivemos também uma diminuição no fluxo de atendimento nas unidades básicas de saúde mas a gente continua com um fluxo alto na UPA principalmente durante a segunda-feira certo e também com um fluxo alto de internação no hospital então é um número que continua preocupando a gente por isso que a gente toma todas essas decisões não somente de leitos de UTI mas também uma tratativa para o aumento de leitos de enfermaria pois é importante o hospital estar preparado caso tenha necessidade casualmente a procura pelo menos o hospital tenha os leitos disponíveis 7 e 2 e nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola que atualiza a gente a respeito do boletim Covid Israel o novo boletim foi divulgado e infelizmente mais um óbito confirmado aqui em Três Lagoas bom dia para você muito bom dia Ana bom dia a todos infelizmente novamente o boletim Covid-19 que foi publicado nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas registra aí um óbito e é uma pessoa de um homem desculpa é um homem de 31 anos que além de ter cardiopatia não estava com esquema vacinal completo ele não tinha nenhuma das doses tomadas ele sofria de cardiopatia 31 anos muito jovem infelizmente perdeu a guerra aí para contra a Covid-19 e de acordo com o boletim que foi emitido ontem 183 novos casos foram confirmados aqui em Três Lagoas uma leve redução viu Ana é uma leve redução mas não é o momento ainda de comemorar essa redução de novos casos porque a gente sabe que a Covid está aí a gente precisa tomar todos os cuidados e vamos agora então as informações da ocupação hospitalar na enfermaria do hospital auxiliadora 3 casos confirmados 3 casos confirmados a enfermaria pública a UTI pública 7 casos confirmados na Cacemes 3 casos confirmados também na enfermaria e na UTI 1 caso confirmado na UPA 4 casos ainda aguardando o resultado dos exames são os casos suspeitos e 4 casos confirmados ontem eu conversava com a secretária municipal de saúde a Elane Fúrio e ela já me adiantou que está sim na pauta para a próxima reunião que deve acontecer de hoje para amanhã com o prefeito aí o prefeito Ângelo Guerreiro do cancelamento do ponto facultativo de carnaval assim como aconteceu em Campo Grande justamente para evitar aglomerações a gente sabe que não vai ter o carnaval aqui em Três Lagoas o recurso que ia ser aplicado para essa festividade cultural brasileira foi aplicado na saúde mas o ponto facultativo acaba favorecendo que as pessoas vão para os bares clubes até mesmo os ranchos promover festas então já está sendo discutido aqui em Três Lagoas vai ser a pauta inclusive de hoje para amanhã com o prefeito para que cancele o ponto facultativo até porque não tem não tem lógica né Ana fazer aí o carnaval diante de todo esse cenário em que nós estamos vivendo inclusive nesses dois meses como você mesmo disse 20 mortes já por conta da Covid então não é momento de comemorar a gente torce que claro que ano que vem 2023 possa se alegrar aí pelo carnaval mas não é momento diante desse cenário de mortes que vem ocorrendo por conta da Covid-19 mais 10 leitos Três Lagoas tem a partir de ontem né desde ontem 10 leitos aí para a Covid-19 a gente fica na torcida para que não não super lote né a gente quer que realmente que as pessoas se cuidem se vacinem e principalmente não se contaminem com a Covid-19 Ana muito obrigada Isael pela tua participação é isso mesmo e já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do carnaval do ponto facultativo vamos saber como será o funcionamento do comércio aqui de Três Lagoas a opinião de alguns Três Lagoenses também né se você acha que o comércio tem que funcionar normalmente tem que ter ponto facultativo ou tem que ser cancelado esse ponto facultativo para evitar aglomerações já já a gente fala sobre estes e outros assuntos RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro e Elcamade Ligue 3524 1422 Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero É isso mesmo A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios como liquidificador batedeira churrasqueira elétrica ferro de passar dois mil reais em dinheiro vivo TV 42 polegadas geladeira além de dezenas de prêmios pelas redes sociais E no último sorteio dia 6 de maio tem um carro zero quilômetro na parada Você quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem Tô pra Explosão Para concorrer compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom Explosão de Prêmios Panorama Materiais de Construção Constrolus Mix Postos BR, Nikkei e Paraty Ótica Especializada Vidro Box Estoque Materiais de Construção Sete Farma Pet Shop Cat Dog Multisoldas Emendes Produtos Automotivos Explosão de Prêmios Próximo sorteio 24 de fevereiro Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença O Grupo MADE composto por três empresas é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região Consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks percolados e móveis de fábrica pela MADE Minas Na MADE Forros você encontra forro de PVC gesso, drywall vidros e muito mais E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos Grupo MADE Fone 3524 1422 Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Tudo o que acontece no Esporte Amador Regional Estadual e Nacional você fica sabendo no RCN Sports de segunda a sexta a partir do meio dia e meia apresentação Israel Espíndola Bora falar de Esporte Regional Nacional e Internacional RCN Sports de segunda a sexta-feira na sua TVC canal HD 13.1 Não vai pisar na bola RCN Sports Apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 RCN Notícias Agora são 7 horas e 11 minutos 7 e 11 Bom dia Muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia aqui no RCN Notícias Fernando Moraes Temos aí a promoção Explosão de Prêmios que vai sortear um carro zero quilômetro Fernando Moraes Como fazer para concorrer a este carro? Ana, antes eu queria falar do seguinte estou com um problema estou com um problema isso aqui está muito velho essa chave aqui está muito velha já pensou você pegando a chave do seu carro e trocando por uma chave novinha até cheiro a chave do carro novo tem aquele cheiro de carro novo é até mais pesada né vontade de trocar de carro minha cara na Cristina nosso ouvinte espectador você que nos acompanha nas redes sociais você pode ganhar um carro zero está muito fácil está muito simples por quê? porque para concorrer geralmente a alguma coisa o que você tem que fazer? você compra lá é um carnê né aí paga trocentas parcelas ou então está lá fazendo a fezinha toda semana na Mega Sena para ganhar um carro zero para concorrer a um carro zero aqui com o grupo RCN está muito simples porque você vai fazer o que você já faz todos os dias que é o que? comprar no nosso comércio local então antes de você sair para as suas compras você fica ligado na TVCHD na Cultura FM nas nossas redes sociais porque a gente vai te contando aqui o que você precisa fazer por exemplo meu amigo Israel Espíndola ele está precisando trocar de óculos então nós temos aqui óticas na nossa na nossa promoção né ó por exemplo se você está precisando abastecer né o Israel Espíndola está precisando abastecer o carro dele então nós temos aqui postos também vai construir vai fazer um um puxado um sobrado o Israel então temos também empresas aqui de material de construção então Ana Cristina são várias as empresas vários os segmentos a gente vai falar o nome de algumas empresas aqui para você dar preferência a essas empresas e fazer um bom negócio porque aí você vai preencher o cuponzinho vai colocar na urna e pronto está concorrendo vou falar o nome de algumas aqui tá bom panorama materiais para construção controlos mix postos BRNK para ti ótica especializada vidro box estoque materiais para construção set farma pet shop cat dog multisoldas mendes produtos automotivos mega real CRCVET varejão das baterias e contrate vistoria lembrando minha cara Ana Cristina que dia 24 agora dia 24 agora nós temos sabe o que nós temos o sorteio de uma viagem com acompanhante meu amigo minha amiga uma viagem com acompanhante de repente uma segunda lua de mel de repente você está precisando simplesmente se parecer aí com o namorado com a namorada ou vai levar o filho nós temos este presentão para você dia 24 agora na promoção explosão de prêmios e nós temos também mimos para você nosso querido ouvinte Ana claro exatamente amanhã gente você que está na sintonia do RCN notícias pode concorrer a esse faqueiro aqui viu lindo eu queria para mim mas não posso é para os nossos ouvintes telespectadores internautas quer concorrer gente a esse lindo faqueiro olha que bacana basta você mandar aqui para o nosso whatsapp o 999840163 999840163 telefone do whatsapp da cultura e da tvc manda uma selfie uma nota de áudio um texto dizendo eu quero concorrer a esse faqueiro amanhã no final do RCN notícias a gente vai fazer o sorteio deste lindo faqueiro viu gente olha que bacana Fernando quer concorrer é muito fácil Ana e aí tem faca para tudo tem a faca para o churrasco tem a faca para o pão tem o cutelo para você que quer fazer aquele frango essa faca corta até osso tem facas essa daqui Fernando é sensacional essa aqui é um cutelo é um cutelo é um cutelo com esse cutelo você vai fazer aquele frango Ana Cristina que é especialista na cozinha só que não ela sabe de tudo na cozinha ela vai fazer aquele frango desossado ela vai o peixe tem faca para peixe tem faca para tudo a promoção explosão de prêmios dando este belo e maravilhoso kit de facas tramontina esse faqueiro tramontina o sorteio é amanhã então ou seja Ana Cristina nós temos promoção para você que compra no nosso comércio de Três Lagos dia 24 agora próximo sorteio tem viagem com acompanhante mil reais piscina plástica e vários outros prêmios e no último sorteio nós temos lá este carro zero minha caralha Ana Cristina você quer um carro zero? ô se eu quero Fernando Moraes só que eu não posso participar também né gente mas então quer concorrer esse faqueiro amanhã a gente já faz o sorteio aqui no final do RCN Notícias combinado? vamos de informação agora gente sete horas e dezesseis minutos sete e dezesseis vamos ao vivo novamente com o Alfredo o Alfredo chega com mais informações do setor policial Alfredo Neto é com você Ana agora vamos fazer aquele apanhado das delegacias que foi registrada aí nas últimas vinte e quatro horas vamos começar pela terceira delegacia de polícia civil que fica ali no Santa Teresinha ao lado do Santos Dumont lá dois furtos foram registrados na data de ontem um pela manhã de uma empresa que foi violada e a vítima o proprietário dessa empresa que fica ali na rua Yamaguti Canquite no bairro Carioca teve alguns objetos furtados só que esses objetos não foram relacionados no boletim de ocorrência que é divulgado para a imprensa já no período da tarde um idoso de 64 anos morador da rua Maria Queiroz Moreira no bairro Santos Dumont procurou a terceira DP para registrar um boletim de ocorrência de um furto de um motorbomba que foi furtado na garagem da casa dele a vítima relatou que chegou na residência e ao abrir o portão percebeu que o motorbomba já não estava mais no local que alguém teria pulado o muro e subtraído esse produto aquela bomba de um motor de moto utilizado tanto para gerador de energia como para bomba d'água já na DEPAC a Delegacia de Ponto Atendimento Comunitário Ana enquanto eu acompanhava a Polícia Militar do Sinto Dumont naquele furto a qual dois homens foram presos lá um furto de motocicleta foi registrado no mesmo momento lá no bairro Jardim Bela Vista uma pessoa teve a casa invadida percebeu que alguém estava tentando arrombar a porta do fundo a mulher de 53 anos com medo correu para o quarto e se trancou no banheiro que fica dentro do quarto e ligou para os vizinhos informando que estava acontecendo esse marginal fez uma varredura dentro da casa bagunçou tudo furtou uma caixa de som um relógio e a moto da vítima a Honda Bis Branca a Polícia Militar foi chamada pelos vizinhos fez buscas na região mas não conseguiu localizar essa motocicleta nem o indivíduo que fez o furto já na primeira delegacia de polícia civil um furto foi registrado furto esse de residência onde uma casa foi invadida e um idoso de 83 anos morador da rua Rui José da Costa ali no bairro Paraná Pungá acabou tendo uma pasta contendo uma espécie de valor em dinheiro que ele teria guardado ali que era restante da aposentadoria mais alguns documentos pasta essa que estava guardada desde janeiro do mês passado dentro do guarda-roupa dele e ele sentiu falta quando foi pegar alguns documentos um cartão de vacina que também foi subtraído agora a Polícia Civil vai investigar esses casos e Ana ontem na primeira DP foi registrado um estelionato uma vítima de 43 anos que acabou perdendo R$ 1.480 ainda vai ter que pagar também R$ 990 porque um golpista fez uma transferência da conta dessa vítima para uma outra conta por meio de transferência eletrônica levando aí R$ 1.480 a vítima ao saber dessa transferência bancária acabou sendo notificada também de que um empréstimo de R$ 960 havia sido feito em nome dessa pessoa agora além da falta dos R$ 1.480 esta vítima vai ter o prejuízo também de pagar um empréstimo feito em seu nome por golpistas e ontem a Polícia Militar enquanto fazia rondas ali no bairro Paranapungá acabou sendo surpreendido por um homem de 46 anos na rua Rui José da Costa que relatou aos policiais militares que estaria sendo ameaçado por uma mulher e ele teria encontrado a bicicleta portada e essa mulher estaria o ameaçando dizendo que era irmã de um membro de uma facção criminosa e que a coisa ia ficar feia para este homem a mulher foi denunciada para os policiais por esta vítima os policiais conseguiram prender a mulher que invadiu uma casa foi acompanhada pelos policiais e dentro dessa residência a mulher de 26 anos foi algemada e presa e levada para a delegacia lá ela relatou que estava discutindo com o rapaz e que a coisa ia ficar feia para ele porque ela era da facção esta mulher foi presa semana passada com a bicicleta furtada ela estava de bosta de uma bicicleta furtada usuária de entorpecente e sempre que a polícia faz abordagens com ela ela sempre está com alguma coisa ilícita foi levada para a delegacia autuada por receptação e liberada ontem ela estava novamente com uma bicicleta furtada bicicleta essa furtada no início da semana e recuperada ontem pela polícia com essa mulher que vai responder novamente por outro crime de receptação e agora junto com as duas receptações mais um crime de ameaça que vai somar a esse processo desta mulher de 26 anos que foi liberada e provavelmente será pega novamente com alguma coisa ilícita nessa semana já que ela reincidente semanalmente está sendo levada para a delegacia por conta de estar carregando ou possuindo algo ilícito com ela ali na região do Paranapungá Ana essas foram as ocorrências de maiores vultos que tivemos aí nessas últimas 24 horas mais informações no site JPNILS no TVC agora e também no Pulseiro de Prato uma ótima manhã para você e a todos muito obrigada Alfredo pela tua participação 7h22 vamos agora com o Isael novamente o Isael chega agora com informações para a gente a respeito do mutirão de exames que está acontecendo aqui em Três Lagos porque Isael Spindler muitas pessoas têm reclamado da dificuldade para conseguir realizar um procedimento um exame mas infelizmente tem muitas pessoas que não estão comparecendo quando são agendadas quando conseguem o atendimento bom dia bom dia Ana bom na minha última participação aqui no jornal falava do recurso do carnaval que foi empregado na saúde certo? bom todo mundo comemorou a prefeitura de Três Lagos dando um exemplo de como utilizar o dinheiro público né aí as pessoas falam assim a gente precisa marcar o exame acontece que elas agendam faz aí esse agendamento mas no dia do exame não comparece Ana 40% da população de Três Lagos que fez o agendamento para fazer esses exames não compareceu no dia que a prefeitura lá está disponibilizando para a realização de exames de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde é a alta taxa de falta dos procedimentos pré-agendados aí pelos pacientes de 7 a 12 de fevereiro foram agendados 429 exames em 4 especialidades médicas e 190 não compareceram para realizar esse procedimento infelizmente é muito triste né porque a gente sabe a situação que nós estamos passando por conta da covid por conta da dengue e também da leishmaniose dois casos já foram registrados de leishmaniose visceral em humanos aqui em Três Lagoas amanhã nós iremos exibir uma reportagem aqui no RCN Notícias falando da leishmaniose a prefeitura disponibilizou então aí esse recurso para a população né poder aproveitar realizar seus exames e aí o povo faz o agendamento mas no dia não comparece é uma falta de respeito com o dinheiro público não é mesmo Ana é importante destacar que a ação atende apenas pacientes que já possuíam agendas no sistema da saúde e mesmo assim as pessoas não compareceram então se você meu amigo ou minha amiga estava aí com o agendamento para realizar exames procure aí o posto de saúde procure aí para fazer esses exames porque é um dinheiro público que está sendo empregado para melhor te atender e infelizmente aí as pessoas acabam aí desrespeitando esse custo que é o nosso dinheiro né Ana meu o seu e até mesmo de vocês aí que estão nos acompanhando pela cultura FM e também pela TVC HD Ana muito obrigado Isael pela tua participação 7 horas e 25 minutos 7h25 agora falando em carnaval gente o comércio de Três Lagoas ainda não definiu como será o funcionamento aí nesse período do carnaval mesmo sendo uma festividade que para o país e que envolve o fim de semana que antecedem até a quarta-feira de cinzas o comércio pode abrir normalmente neste período de carnaval carnaval não é considerado feriado nacional embora muitas pessoas acham que carnaval é feriado mas não é e a Federação do Comércio de Bens de Mato Grosso do Sul divulgou inclusive um comunicado alertando a população de que não se trata de um feriado e que o comércio poderá funcionar normalmente sem ter que pagar inclusive hora extra aos trabalhadores o presidente do sindicato do comércio varejista de Três Lagoas o Ed Silva Torres disse que ainda está em discussão como será o funcionamento do comércio de Três Lagoas nesse período de carnaval Bom Ana se seguirmos a orientação da Fê Comércio do sindicato do comércio varejista de Campo Grande e a coisa certa que o carnaval nunca foi feriado no ano passado nós mantivemos o comércio aberto de segunda a sábado esse ano nós estamos conversando com o presidente do sindicato dos empregados no comércio o Ulisses para que nós decidamos o que nós vamos fazer eu pedi ao Marcos da prefeitura que nos desse uma resposta como que a prefeitura vai fazer se vai decretar alguma coisa como que a prefeitura vai definir a questão do funcionamento em geral no carnaval nós temos que levar em consideração também a questão dos bancos vamos dizer que os bancos fechem na terça-feira vamos dizer que a prefeitura coloque ponto facultativo o que que aconteceria com o centro comercial de 3 agosto estaria um deserto né mas eu espero que os bancos funcionem espero que a prefeitura faça como ano passado nós trabalhamos a semana inteira e aqui também nós conseguimos trabalhar a semana inteira então eu tenho uma impressão né que se for assim nós não teremos seriado na semana do carnaval nós trabalharemos de segunda a sábado normalmente né apesar de 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 solicitado que nós ficássemos com a terça-feira fechada mas nós vamos analisar tudo muito friamente nós vamos esperar a resposta da prefeitura e aí nós vamos fazer o comunicado de como será o funcionamento do comércio porque se for para deixarmos o comércio aberto né mas não tivermos ninguém nas ruas talvez nós tenhamos até muito mais que juízo né então nós vamos analisar bem os dois aspectos para depois tomar uma definição e nós vamos conversar também com os lojistas né gerente de lojas os empresários para saber o que que é melhor o presidente do CIN de Varejo reforça que o carnaval que este ano será comemorado no dia 1º de março não é um feriado no calendário nacional nunca foi feriado nacional sempre havia o respeito ao comércio fechado na terça-feira né e na quarta-feira abriu meio-dia né mas quando a coisa era normal então como agora nós estamos vivendo essa época de pandemia nós vamos tentar condicionar para que todos saiam ganhando porque nós façamos uma coisa se o comércio ficar aberto mas que realmente fique aberto e nós tenhamos clientes dentro da loja é essa a nossa intenção é até então gente o comércio ainda está definindo né o sindicato sindicatos ainda que representam o comércio estão definindo como será o funcionamento do comércio aqui de Três Lagos nesse período de carnaval que não é feriado viu gente muita gente acha que carnaval é feriado não é feriado comércio pode funcionar normalmente e aqui em Três Lagos o comércio a tendência viu gente é que fique tudo aberto aí que não tenha nem a terça-feira de feriado vamos ver né os sindicatos precisam definir ainda e a gente vai trazer mais informações aqui no RCN notícias sobre este assunto mas ainda falando sobre essa questão do ponto facultativo né o governo do estado manteve viu gente o ponto facultativo aqui em Mato Grosso do Sul a prefeitura da capital suspendeu o ponto facultativo aqui em Três Lagos conforme o Israel disse a prefeitura ainda está analisando se vai ser ponto facultativo ou não nesse período do carnaval que ponto facultativo na verdade gente é dizer que é um feriado né por mais que é ponto facultativo abre se quiser a gente sabe que as pessoas acabam aproveitando aí nada funciona nas repartições públicas e as pessoas acabam se aglomerando nesse período de ponto facultativo é por isso que algumas prefeituras estão cancelando o ponto facultativo sobre este assunto a Beatriz Benedetti ela foi às ruas da cidade ouvir a opinião de alguns Três Lagoenses sobre essa questão do ponto facultativo será que a população concorda ou não com o ponto facultativo nesse período do carnaval vamos acompanhar Bia e eu tô aqui hoje pra saber a opinião da Nilda Alves sobre o carnaval dona Nilda a senhora acha que deve ter o carnaval normalmente ou o comércio tem que permanecer aberto ou deve fechar por conta do covid não eu acho que não precisa ter carnaval não precisa ter carnaval por quê? por causa da pandemia porque o carnaval ele só vai dar aglomeração e a doença tá aí cada dia aumentando mais mesmo as pessoas vacinadas estão contaminando e eu perdi meu filho pra covid então eu sou a favor de não ter o carnaval e a senhora acha que o comércio deve abrir normalmente ou ficar fechado? tem que abrir o comércio sim porque nós precisamos tirar a nossa sobrevivência do comércio então o comércio aberto do jeito que tá respeitando as normas não tem nada a ver só não pode ter carnaval porque é aglomeração e agora eu tô aqui pra saber a opinião da Jane Mendes a senhora acha que deve ter o ponto facultativo e o comércio fechar no carnaval ou deve continuar aberto normalmente? ah, eu acho que tem que ficar aberto né, porque mesmo se for o ponto facultativo o pessoal vai aglomerar mesmo né e fechado aberto tanto faz isso é a mesma coisa porque algumas pessoas respeitam e outras não querem saber de respeitar né então é difícil porque eu também já peguei covid né eu sei que não é brincadeira não né mas o povo infelizmente né o povo sei lá acha que tá tudo bem né da minha opinião sei lá tanto faz fechar o aberto o pessoal tá aglomerado da mesma forma aglomerado da mesma forma né num barzinho né em casa Aldelaine você acha que deveria ter o carnaval normalmente deveria ser ponto facultativo o comércio fechar ou deveria abrir normalmente sem ter o carnaval qual que é a sua opinião eu acho que não deveria ter o carnaval porque né ainda tem muitos casos de covid então ainda tá muita ainda muita chance de contaminação então acho que não deveria ter né deveria deixar pro próximo ano né quando as coisas estivessem melhores né por enquanto ainda não você acha então que as pessoas vão aglomerar se tiver esse feriado eu acredito que sim tem grandes chances né sem ter nada sem recorrer nenhum evento de pessoas de aglomero imagine recorrendo o evento né e tá aí então a opinião de alguns três lagoenses que a gente conversou e como vocês podem ver a maioria é contra o ponto facultativo e acha que o comércio deve abrir normalmente para evitar a aglomeração por conta do covid de volta aos estúdios muito obrigada Bia pela tua participação é isso aí gente então a população contra né ponto facultativo as pessoas entendem que nesse período se tem ponto facultativo que na verdade ponto facultativo é dizer ó tem feriado gente não vai trabalhar né infelizmente é assim no Brasil a Margarete Lopes diz olha sou a favor de não ter feriado comércio deve abrir para que o povo não abuse obrigada viu Margarete pela participação o Carlos Leandro diz aberto é bem melhor carnaval não né muito obrigada ao Carlos também pela tua participação quero agradecer também a audiência da Fer Ribas né o Fer a Fer está falando aqui sobre essa questão da saúde agora em a pouco nós falamos sobre os procedimentos os exames muitas pessoas que foram agendadas não compareceram para realizar os exames a Fer diz o seguinte mas por outro lado também falta de respeito manter uma pessoa durante 3, 4 meses aguardando por um exame a maioria gasta o que não tem para fazer os exames obrigada viu Fer pois é porque as pessoas esperam tanto tempo tantos meses aguardando para fazer um procedimento para conseguir passar por um médico especialista as pessoas acabam tendo que pagar só que agora tem esse problema quando a prefeitura consegue realizar esse mutirão tem aqueles que não comparecem e acaba tirando o lugar de outra pessoa 7h35 vamos ao intervalinho já já a gente volta para falar sobre o comércio viu gente como que está a expectativa do comércio de Três Lagoas com esse anúncio da venda da UFN3 já já a gente vai falar sobre esse assunto RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro e Eucamad ligue 3524-1422 O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira É isso mesmo meu povo notícia informação interação tudo isso em um só lugar ao vivo de segunda a sexta às 11 horas na Cultura FM e também na TVC HD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas a gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil Oral Únique por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você O Grupo Made composto por três empresas é referência a mais de 15 anos em Três Lagoas e região consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks percolados e móveis de fábrica pela Made Minas na Made Forros você encontra forro de PVC gesso drywall vidros e muito mais e a Elcamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos Grupo Made Fone 3524 1422 Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne carvão refri e até cervejinha Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrascal Churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 Lado da Tabacaria Dubai RKN Máquinas Aqui tem soluções Tietê Materiais para construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve Se responder Cultura FM fatura o Churrasco na hora Churrasco na obra Churrascão da cultura Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero É isso mesmo A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios como liquidificador batedeira churrasqueira elétrica ferro de passar dois mil reais em dinheiro vivo TV 42 polegadas geradeira além de dezenas de prêmios pelas redes sociais E no último sorteio dia seis de maio tem um carro zero quilômetro na parada Você quer, né? Eu quero! Compra me dar bem Tô pra Explosão Para concorrer compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom Explosão de Prêmios Mega Real CRC VET Varejão das Baterias Contrate Vistoria Depósito de Gás Avenida Ótica e Relogioaria Rever Inovatec Destaque Celulares E Restaurante Bacana Marina do Lago Explosão de Prêmios Próximo sorteio 24 de Fevereiro Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Agora são sete horas e trinta e nove minutos Sete e trinta e nove Gente, o comércio de Três Lagoas vive uma expectativa positiva com a retomada da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras que foi vendida para o Grupo Russo A venda da unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras para o Grupo Russo Acron foi um dos assuntos tratados durante viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia nesta semana Após uma reunião de cerca de duas horas nesta quarta-feira seguida de almoço Bolsonaro agradeceu ao presidente da Rússia Vladimir Putin pela parceria na área de fertilizantes Falamos sobre o nosso interesse óbvio por fertilizantes Somos em grande parte independente de potável entre outros E também falamos da empresa Acromo que acaba de fechar o negócio com a nossa imporrenta e desativada fábrica em Três Lagoas no estado de Minas Gerais Três Lagoas está no Mato Grosso do Sul E não em Minas Gerais como disse Bolsonaro Mas o importante é que a venda da fábrica ao Grupo Russo segundo o presidente já está certa o que contribuirá para a economia de Mato Grosso do Sul E o comércio de Três Lagoas vive uma expectativa positiva para a retomada das obras da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras pois o empreendimento contribuirá para a geração de empregos e também para o fortalecimento do comércio local A nossa expectativa é das melhores possíveis porque na realidade seria mais uma empresa será mais uma empresa de grande porte que vai gerar muitos empregos consequentemente junto com ela virão empresas satélites prestadoras de serviços a contratação deverá ser de um número razoável de funcionários e com isso essas pessoas terão acesso a sua remuneração e vão gastar no comércio de Três Lagoas nas redondezas nas cidades aqui de perto enfim vai gerar lucro para todo mundo seja no setor imobiliário automotivo comércio de alimentos no meu caso que é ótica então eu acho que todo o comércio toda a atividade econômica será beneficiada com a recuperação vamos começar com a recuperação da indústria que está sucateada e até ela ficar pronta e começar a produzir vai ser uma força tarefa bem grande vai gerar bastante emprego e também depois de pronta ela também gerará emprego e assim como vai gerar um aumento na exportação de produtos para os outros estados porque nós temos uma demanda muito grande e eu acho que vai suprir uma boa parte do mercado nacional o produto que será fabricado aqui em Travagoas eu tenho a impressão que foi uma das maiores conquistas que nós tivemos ultimamente porque aquilo só gerava prejuízo tanto para o governo federal para a Petrobras como também para nós Travagoenses porque quando você não tem micro você acaba tendo prejuízo então eu acho que para nós foi muito bom isso aí eu quero dizer que estamos muito satisfeitos e contentes com a ministra Tereza Cristina e os demais que participaram dessa negociação do presidente Bolsonaro enfim eu acho que houve sim o nosso governador Reinaldo Zambuja todos aqueles que fizeram algum esforço para que a UFN3 fosse reativada eu acho que nós temos que dar os parabéns e dizer que nós esperamos com muita ansiedade que ela esteja funcionando plenamente O presidente do CIN de Varejo reforça que o funcionamento da UFN3 vai fazer com que a cidade receba profissionais de outros estados contribuindo para o aquecimento do comércio Haverá importação de técnicos especializados na produção dos hidrogenados então eu acho que para Terlagos será muito bom uma grande indústria vai fazer com que nós tenhamos o fortalecimento da nossa economia o fortalecimento da nossa arrecadação municipal enfim da arrecadação estadual enfim todos terão lucro eu acho muito bom isso eu vi com bons olhos eu acho que nós precisamos sim que agora mais do que nunca nós tenhamos também junto a isso a recuperação da nossa malha asfalta de Terlagos até Água Clara que nós pedimos muitas vezes que fizeram as terceiras faixas que recuperassem e eu acho que agora a coisa deverá funcionar e também tem a expectativa da recuperação da malha ferroviária que é muito importante também então eu vejo que nós estamos numa fase muito otimista muito auspiciosa e nós teremos sim condições de ver Terlagos cada dia mais sobressaindo no cenário nacional justamente por conta dessas iniciativas da industrialização do comércio bem fortalecido porque com a pandemia nós sofremos bastante então eu acho muito importante tudo isso a expectativa é positiva para o comércio sem sombra de dúvidas o comércio vai lucrar bastante vai faturar com esta fábrica de fertilizantes em operação com a retomada da UFN3 agora ainda falando gente em construção apesar dos insumos terem subido terem aumentado os materiais de construção civil tiveram alta mesmo assim a construção civil ela segue aquecida aqui em Três Lagos viu a Daye Oliveira preparou uma reportagem para a gente falando um pouquinho mais sobre este setor a construção civil é considerada um dos motores de recuperação da economia em 2021 o mercado manteve um crescimento acelerado a expansão chegou a quase 8% no país segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção somente em empregos gerados a construção civil criou quase 4 mil postos de trabalho no estado de Mato Grosso do Sul segundo dados do CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados em Três Lagoas a construção civil está entre os setores que mais contratam no município a perspectiva de quem trabalha com empreendimentos é muito positiva para 2022 como explica o gestor comercial do ramo Fernando Parra estamos crescendo estamos contratando e vamos fazer um ano muito forte estamos acreditando muito nessa indústria que é uma base muito sólida para o nosso Brasil segundo Fernando a empresa em que atua planeja construir mil novas unidades habitacionais no estado de Mato Grosso do Sul acreditando na estabilidade do setor na expectativa de que 2022 siga o ciclo com mais geração de empregos e com mais investimentos mesmo com o aumento dos custos da construção civil e das taxas de juros além disso além disso além disso a gente tem uma perspectiva muito boa de crescimento nas vendas e também a companhia faz um investimento muito alto em infraestrutura nos locais que nós chegamos só para a gente ter um pouco de noção do tamanho esse ano a gente deve investir mais de um milhão de reais só em infraestrutura no entorno dos empreendimentos que nós vamos lançar isso ajuda com reformas de escolas de creches de hospitais de postos de saúde além de tudo gerando mais de 200 vagas de emprego direto nos últimos meses houve um aumento intenso dos custos da construção durante a pandemia de quase 20% de acordo com o índice nacional dos custos da construção o INCC os números afetaram preços de imóveis quem sentiu mais foram os empreendimentos que vendem os insumos base da construção civil os preços mais que dobraram de valor então às vezes eles optam por uma outra marca boa tanto quanto uma líder de mercado para reduzir um pouco o custo da obra da construção alguns produtos tiveram um aumento expressivo e com isto muitos ao invés de construir optaram em fazer reformas a partir daí produtos que não eram tão procurados começaram a ter uma saída maior do metade do ano passado até o final desse ano que passou a procura foi mais para reformas não que as obras pararam pelo contrário continuaram mas teve mais procura por conta desse tipo de situação as pessoas em casa procuraram reformar suas casas fazer mais aconchegante o local pintaram fizeram alguma coisa então saiu alguns produtos que não saíam antes a procura foi maior para esses produtos um saco de cimento de 50 quilos por exemplo chega a 40 reais e continua subindo entre os insumos que também tiveram aumento está o PVC e o aço o PVC veio numa ascendente e não parou de subir o cimento que é a base da construção civil também veio subiu subiu e continua subindo já outros produtos como o aço ele teve uma alta muito grande na pandemia chegou a 150% do valor que nós vendíamos no início da pandemia e agora ele começou a baixar um pouco os preços agora em 2022 diante do fator é necessário criar estratégias na hora de vender embora a roda continue girando e a expectativa é que o mercado se mantenha sólido e estável para 2022 a roda continua girando mas você tem que sempre inovando sempre para conquistar o cliente porque os preços subiram demais então você tem que sempre ter uma alternativa para cativar o cliente você vislumbra Érico agora para 2022 nesse cenário eu acho que vai dar uma estabilizada e acho que vai ter um crescimento vai ter uma procura grande para o mercado da construção em 2022 agora são 7 horas e 50 minutos 7 e 50 e por falar em construção Fernando Moraes você tem uma dica bacana para quem pretende reformar para quem pretende construir e também para quem pretende fazer o puxadinho minha cara Ana Cristina brasileiro ele é o campeão do puxadinho é o seguinte você está aí na tua casa de repente você precisa de um espaço a mais nasceu um filho a mais a sogra veio morar contigo então vamos fazer o puxadinho vamos fazer com a estoque está construindo reformando está ampliando está pintando a estoque materiais de construção tem as melhores ofertas para você a estoque fica ali na capitão Olinto Mancini à esquerda de quem vai ali sentido tomei à esquerda de quem vai passou o Cristo à esquerda fica a estoque materiais de construção na Olinto Mancini 3565 a estoque materiais para construção é o local para você construir para você reformar para você fazer o puxadinho lá você encontra tudo que a sua obra precisa com as melhores ofertas preço pequenininho eu recomendo nós recomendamos a estoque materiais de construção telefone repetindo 3522 0454 venha construir venha reformar com a gente eu disse eu repito estoque materiais de construção e nós vamos a mais um intervalinho e já já a gente já volta com mais informações RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo MAD Mademinas Madeforro e Eucamad Ligue 3524 1422 Tudo o que acontece na segurança pública você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC A sirene tocou você já sabe se liga na TVC né pulseirinha E o nosso encontro é de segunda a sexta às cinco e meia da tarde no seu Apoio Gacemes sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Apoio Gacemes Apoio Nosso novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente você quer um carro zero eu quero avisa pra geral avisa pra geral que a promoção explosão de prêmios vai dar um carro zero é isso mesmo a explosão de prêmios já entregou dezenas de prêmios como liquidificador batedeira churrasqueira elétrica ferro de passar dois mil reais em dinheiro vivo tv 42 polegadas geladeira além de dezenas de prêmios pelas redes sociais e no último sorteio dia 6 de maio tem um carro zero quilômetro na parada cê quer né eu quero compre a vida bem compre a explosão para concorrer compre nas empresas parceiras e preencha o seu cupom explosão de prêmios laboratório biocito vasoli olho vivo vistorias sorveteria gelaboca doutor hérnia canário brasil supermercado são francisco churrascaria gramadão quiótica estrela d'alva explosão de prêmios próximo sorteio 24 de fevereiro explosão de prêmios mais uma promoção diferenciada do grupo rcn juntos a gente faz a diferença de volta com o rcn notícias 755 agora gente olha que bacana é importante viu a defensoria pública aqui de mato grosso do sul lançou uma campanha contra a desinformação a ideia é mostrar para as pessoas o que deve ser questionado para antes né de acreditar naquilo que está sendo divulgado para sim não cair nas fake news principalmente esse ano ano de eleição que tem de fake news o que tem de informação falsa em todos os sentidos viu gente a ingrid rocha ela preparou uma reportagem para a gente falando sobre essa campanha da defensoria pública aqui de mato grosso do sul o termo fake news se popularizou nos últimos anos no brasil e ganhou força com as ferramentas digitais apesar do tema ter tido visibilidade em todo o país nas ruas de campo grande tem gente que não conhece o que é fake news eu não sei fake news significa notícia falsa é aquela informação que sem base em dados e distante da realidade ajuda na desinformação algumas pessoas veem a situação como perigosa e outras não se incomodam muito prejudicial porque as pessoas já não tem muita vontade de buscar o conhecimento de fato né porque se você busca se você vai atrás você consegue entender muita coisa mas as pessoas tem preguiça aí joga as coisas na rede mastigada a pessoa só pega informação passa pra frente ou seja você continua desinformado não sabe de nada e aí você opina você briga você entra em causas que você não faz nem a dimensão da noção do que você tá falando você tá indo no embalo né eu particularmente eu não me incomodo não de verdade tá eu sempre falo o seguinte às vezes é uma coisa assim tão pequena a pessoa faz uma tempestade no copo d'água né e vice-versa então eu particularmente eu particularmente não me incomodo não em Mato Grosso do Sul a Defensoria Pública está preocupada com esta situação e lançou uma campanha contra a desinformação a iniciativa vem após a instituição perceber o quanto esse tipo de informação tem impactado a vida das pessoas pelo mundo segundo a Defensora Pública Geral Patrícia Elias Cozolino de Oliveira a Defensoria inicia uma campanha contra a desinformação o que significa isso nós observamos que no Brasil e também em outros países hoje as pessoas tomam suas decisões suas opções em relação a vida muito baseada em informações que não são reais que não são verdadeiras então a Defensoria como uma instituição guardiã da cidadania guardiã da democracia se preocupou e se preocupa com isso e lança essa campanha que agora se inicia a Defensoria vai ajudar as pessoas a identificarem as características das fake news como a falta de fontes por exemplo a notícia diz que médicos recomendam determinado medicamento ou procedimento e não dá nome a esses médicos essa campanha também se estende aos assistidos que chegam à Defensoria pública e buscam o atendimento na área jurídica nós também produziremos material para que seja entregue a essas pessoas para que elas sejam esclarecidas e tenham um juízo de valor maior sobre qualquer informação que chegue até elas as informações serão divulgadas nos canais de comunicação da Defensoria e a campanha faz parte da comemoração dos 40 anos da instituição 7h58 agora gente com mais de 221 mil vagas disponíveis para o ensino superior por meio do SISU o MEC abriu o período de inscrições nesta semana e para Três Lagoas gente são mais de 270 oportunidades nas instituições federais aqui da cidade segue até sexta-feira dia 18 de fevereiro o prazo para estudantes interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis para o ensino superior por meio do SISU que é o sistema de seleção unificada o Enem é porta de entrada para a faculdade e instituições públicas no país como explica o secretário em ensino superior do MEC Wagner Vilas Boas ele é voltado para o ingresso no ensino superior de instituições públicas então o SISU ele oferta vaga de ensino superior de instituições de ensino superior federais estaduais e municipais somente nos campos de Três Lagoas são 154 vagas disponíveis na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mais 120 oportunidades no Instituto Federal juntas elas totalizam 274 vagas para cursos de todas as áreas desde humanas com cursos de letras e pedagogia passando pelas ciências exatas como engenharia de produção e de computação até a área de biológica com os cursos de enfermagem e medicina os cursos que mais ofertam vagas na UFMS são os de administração e engenharia de produção medicina e direito também ofertam um número expressivo de vagas e são as mais disputadas pelos estudantes já o Instituto Federal oferta vagas nos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e nas engenharias de computação e de controle e automação no total são oferecidas aos participantes do Enem 221.790 vagas e 125 instituições públicas de ensino superior em cursos de graduação e de ensino à distância de acordo com o Ministério da Educação 84% das vagas são para instituições federais como é o caso daqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul as inscrições do Sisu encerram dia 18 o resultado da chamada única será divulgado dia 22 e a matrícula em 23 de fevereiro para concorrer para concorrer a uma vaga por meio do Sisu é preciso ter feito o Enem de 2021 e ter obtido nota maior que zero na prova de redação 8 horas e 2 minutos agora 8 e 2 Fernando Moraes amanhã a gente tem o sorteio aqui no RCN Notícias de um lindo faqueiro que faz parte da promoção explosão de prêmios facinho para concorrer né Fernando é só as pessoas mandarem nota de áudio selfie ou seu textinho falando eu quero concorrer mas tem um cadastro que elas recebem também isso Ana vale tudo você pode mandar sua nota de áudio você pode mandar a sua selfie assim como vários ouvintes e espectadores estão mandando aliás é interessante que tem ouvinte aqui que manda selfie assistindo pelo Facebook a gente estava até falando em off aqui da nossa audiência também nas redes sociais então de repente está lá na fanpage Cultura TVC está lá na fanpage JP News MS e aí está ali trabalhando ou está em casa manda selfie está assistindo pela TV manda selfie tem gente assistindo também pelo rádio inclusive Ana deixa eu até aproveitar aqui é um ouvinte que acabou de mandar para a gente aqui é falando que ele ouve pelo rádio e a esposa dele assiste pela TV deixa eu achar o nome dele aqui se você achar aí também deixa eu ver aqui o nome acho que é o Danilo não é? o Danilo o Danilo o Danilo isso acompanhando aqui como está estou acompanhando pelo rádio minha esposa pela TV então o Danilo está nos acompanhando aqui pelo radinho e a sua esposa está em casa assistindo pela TV a gente agradece a audiência do Danilo que mandou uma selfie aí para a gente como você disse Ana você manda a selfie manda a nota de áudio e aí você recebe um link você clica ali naquele link faz aquele cadastro simples vai perguntar seu nome para a gente conhecer conhecer melhor a nossa audiência e aí teremos amanhã o sorteio deste belo faquinha exatamente a gente quer agradecer a audiência de todos muito bacana isso tem aqueles que acompanham pela TV aqueles que acompanham pelo rádio aqueles que acompanham pelas redes sociais pela internet isso é muito bom é por isso que eu falo que aqui no RCN Notícias tem várias maneiras de você começar o dia muito bem informado muito obrigado a todos vocês que estão mandando já seu recadinho a sua selfie sua nota de áudio amanhã a gente vai fazer o sorteio combinado gente e nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira agradecendo a todos pela audiência nosso muito obrigada pela tua participação a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias nós desejamos para você uma excelente quinta-feira que seja um dia bastante produtivo de muita paz e até amanhã o RCN Notícias apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção